é isso aí galera bom dia bom dia bom dia estamos aqui no parque nacional de tatiá é onde começamos o nosso dia bem olha aí que maravilha mais um de nuvem hoje dia 21 de maio de 2022 e a galera o marco é essa experiência aí primeiro camping na montanha tudo congelando tudo congelando pé congelando tá maravilhoso dia mais uma vez hein show de bola vamos que vamos hoje amanhã o Tchau. 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 Aí, Vitor. Uh. Tchau. Chegamos. Uh. Tchau. 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 E aí galera, bom dia, dia 2 da nossa inspecção, pode passar uma noite bem gelada e com um set de temperaturas para as prateleiras. Bom dia! Tamo junto! Não! Tem mais! Isso aí, finalizando então mais um dia, o Pagno da Santa Tiaia, é um pouquinho galera, é um monte de cima de, obrigado! Sabem, guerreiros, praja anos! Bom dia, galera! Guerreiros, lobos! Cê é o Pagno da Santa Tiaia, Tchau